Olá, tudo bem? Essa é uma parte especial do nosso DVD preparada para você, querido professor dos adolescentes. Nessa parte, nós vamos explicar uma alternativa, um projeto sugestivo para o momento dos minutos prévios da sua classe. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga Reviane Bernardo, ela que vai conversar com a gente um pouco sobre esse projeto chamado Árvore de Valores. Reviane, primeiro fala um pouco sobre o que é esse projeto e o que é que isso vai contribuir para o dia a dia, para a vida desse adolescente. Nós pensamos, Rebeca, em um projeto que pudesse atender todas as necessidades do adolescente, seja elas desenvolvimento físico, emocional, social, afetivo. Então, esse projeto, ele vai iniciar dentro da igreja, como você falou, minutos prévios, mas vai poder ser ampliado para a semana, onde o adolescente vai ter várias atividades de acordo com esse projeto. Então, a nossa ideia, na verdade, atendendo essa necessidade do adolescente, a gente pode consolidar os valores que eles precisam para transitar nesse período de transição, que ele está saindo da infância para a vida adulta. O adolescente está se rompendo com uma casca de ovo que se rompe e um mundo desconhecido está sendo apresentado a ele. Então, espera-se que todo adolescente, nesse período, que ele já tenha esses valores interiorizados. Mas, em alguns casos, isso não aconteceu. Então, mesmo que isso já tenha acontecido, mas é preciso que esses valores sejam reforçados, porque eles vão testar cada um deles. Até para poder buscar essa identidade que eles precisam, para esse desenvolvimento, eles vão testar, eles vão questionar. E se eles já têm essa base dentro deles, vai ser mais fácil eles dialogar com esses valores e poder tomar uma atitude certa no seu comportamento como cidadão. E esse não é um projeto que fica aí só durante os momentos prévios do sábado. Para você, professor, ficar entendendo um pouco melhor, você tem que se atualizar e trazer esse projeto para o dia a dia do adolescente. E não tem como fazer isso sem incluir as redes sociais, não é isso, Viviane? Exatamente. Os adolescentes hoje, eles passam muito tempo na rede social. Pelo Facebook, pelo Twitter, sempre divulgando foto pelo Instagram e outras coisas que vão aparecendo na rede social. Então, às vezes, ficam falando coisas sem... Falam coisas, muitas vezes, que acabam não elevando esse diálogo entre os adolescentes. Então, qual é a nossa proposta? É que cada sala crie uma página no Facebook ou crie um grupo. Pode ser um grupo fechado, só com aqueles alunos que fazem parte daquela classe e que estimule que eles possam divulgar nessa página, nesse grupo, mensagens, fotos, frases que possam enaltecer esses valores que foram escolhidos durante a semana. Como isso vai acontecer? 15 minutos antes de começar a escola sabatina, cada sábado, o professor vai reunir aqueles alunos que estejam presentes. Isso é muito importante porque vai também estimular a pontualidade. Então, se eles já sabem que vai haver essa discussão dentro da classe, eles vão chegar mais cedo. Porque os adolescentes têm uma necessidade muito grande de refletir sobre temas abstratos. Então, justamente, falar sobre valores vão ajudar os adolescentes, na verdade, a estar questionando, a estar conversando, discutindo sobre isso. Então, eles vão escolher a cada sábado um valor que vai ser colocado na árvore. Então, pode ser que, no primeiro momento, eles vão ter várias sugestões. Mas aí é preciso que eles escolham consensualmente um valor para ser fixado nessa árvore, que é a árvore dos valores. Depois que eles colocam esse valor nesse fruto, nessa árvore, que o professor ajude a construir um conceito sobre esse valor. Um conceito baseado na Bíblia, baseado na família, nas informações que eles ouviram durante a sua vida. E aí não tem certo ou errado ali. Eles vão construir e vão fixar esses conceitos num painel para que toda a classe possa ler os conceitos que estão sendo criados durante o trimestre. Aqui tem uma árvore sugestiva, que dá para ver no fundo, que é uma árvore aqui, bem até da nossa região, do Nordeste, que é o cajueiro. Mas você, professor, pode criar a árvore que você quiser, uma árvore da sua região, trabalhar de uma forma bem lúdica, esse trabalho dos valores dentro da sua turma. E para o 13º sábado tem um momento especial, não é isso? Temos sim. Porque como eles vão, a cada sábado, escolher um valor e vai escrever um conceito sobre esse valor, alguns vão ter dificuldade a ter de saber como esse valor pode ser aplicado no dia a dia ou na sua vida. Então é importante que no final do trimestre, que o professor feche esse tema, fazendo uma reunião com eles no sábado à noite, convide o pastor da igreja, convide um palestrante que possa falar a importância dos valores na vida dos adolescentes e como eles são essenciais até para a construção de vida deles. E aí façam uma enquete. Apresente os 13 valores que foram escolhidos durante o trimestre e peçam que eles priorizem qual o valor mais importante na vida deles. Peça para eles falarem por que escolheu aquele valor, por que aquele valor é tão importante. Acredito que quando o adolescente tem essa oportunidade de discutir sobre esse tema vai ficar mais assimilado, ele vai interiorizar isso com muito mais facilidade do que alguém chegar e construir isso para eles. Então a proposta é essa, que feche, na verdade. Então durante também o trimestre, você pode também trazer outras atividades para poder reforçar esses valores. Por exemplo, visitar um lar de idosos para trabalhar a questão da solidariedade. Eles podem também fazer um passeio, juntar as panelas, como se diz, para que eles possam, na verdade, trabalhar um pouco do relacionamento. Envolver adolescentes nas atividades da igreja para trabalhar a questão da responsabilidade do compromisso. Eu acho que tem muito o que fazer para reforçar esses valores na adolescência. E lembrando, Riviane, que esse projeto, para você, professor, que está nos ouvindo, ele não envolve apenas os valores. Ele também vem para trabalhar as ênfases da igreja de comunhão, relacionamento e missão. De que forma, Riviane? É muito importante trabalhar a comunhão com os adolescentes, estimulando a ter, na verdade, mais momentos junto com Deus. A fé é um valor muito importante que deve ser desenvolvido. Especialmente porque o adolescente, quando ele vivencia esse período, ele questiona muito. Uma das cadeias do adolescente é questionar. E a religião vai ser, na verdade, um desses temas que eles vão questionar. Eles querem saber por que isso. Por que eles aprenderam assim, se é assim mesmo que funciona. Então, trabalhar momentos onde o adolescente possa desenvolver a sua fé é muito importante. Então, na comunhão, nós podemos trabalhar momentos, revivados pela palavra, que já é um projeto da igreja, que pode acontecer com o adolescente, durante a programação do adolescente. Também a questão do relacionamento. ensinar os adolescentes, além de ter uma comunhão com Deus, também ter uma comunhão com o outro, através do respeito. Ele deve aprender a respeitar as pessoas. E também ter um compromisso de levar Jesus para pessoas que não conhecem. Então, ele tem essa facilidade muito grande. E assim, ele vai poder trabalhar, interagindo, envolvido com as atividades da igreja. E, na verdade, nessa ênfase que a igreja traz, que é comunhão, relacionamento e missão. Aproveitar o Calvário. O Calvário é no mês de março e o professor pode envolver os adolescentes durante esse projeto do Calvário. Ok, você conheceu agora o projeto Árvore dos Valores, que é uma ideia para os minutos prévios da sala dos adolescentes, que você possa, então, aproveitar na sua igreja. A gente também traz uma outra dica, que é essa sexta que está aqui ao meu lado. A gente agora vai dizer o que tem aqui dentro, né, Eviane? O que é interessante, Rebeca, porque durante o trimestre, os professores podem, possam reunir durante sábado à noite, né, ou um domingo, para poder apresentar a eles leitura de livros. Podem até criar dentro da sala uma estante de livros. E cada adolescente pode levar um livro para casa e devolver na semana seguinte. E um vai divulgando para o outro como aquele livro é interessante. Acho que é uma boa ideia para poder trabalhar outra semana também a questão dos valores. através da literatura. Nós trouxemos aqui algumas dicas para você, professor, que você pode trabalhar com seus alunos, levar para a sala. Eles podem compartilhar entre si essas opções. A gente tem aqui um DVD. Fala um pouco sobre ele, Rebeca. Um DVD Corajosos, né? Eu acho que é muito interessante trabalhar a questão da honra, né? Trabalhar a questão da honestidade com os adolescentes e a coragem. Eles vão enfrentar alguns desafios na vida deles. E é preciso que eles tenham essa coragem para poder enfrentar esses desafios que vão acontecer. Também tem alguns livros. Indispensável para as meninas. Esse é um livro para os meninos. Esse é muito interessante porque, na verdade, as meninas, elas vão, durante essa transição, uma coisa que vai amadurecer muito é a questão do namorado, dos relacionamentos amorosos, da autoestima. e isso é muito importante sempre discutir com as meninas de como desenvolver uma boa autoestima e para melhor trabalhar os seus relacionamentos. Aqui tem outras opções também. Projeto Sunlight, bem conhecido o nosso. O livro Amargo, do Denis Cruz, que fala um pouco sobre a história da igreja numa versão que os adolescentes vão conseguir entender e vão achar até curioso. Conectado, um livro bem jovem. E é muito importante porque o Conectado, eu acredito, vai trabalhar um pouco também a ética. Do que postar? Acho que é muito importante que os adolescentes tenham essa consciência que eles têm que ter respeito também enquanto estão virtualmente. Exato. Também profissional de sucesso, acho que é essencial para esse período. É essencial porque o adolescente hoje, cada vez termina mais cedo o ensino médio, está indo para as faculdades. E, às vezes, eles chegam em um ambiente de pessoas adultas. E é importante que esses valores sejam consolidados até porque, quando ele for transitar por esse mundo adulto, que ele tenha as suas opiniões, que ele tenha as suas influências, que elas já sejam consolidadas em relação a esses valores que eles têm que posicionar diante da vida. E, claro, que todo adolescente gosta de ficção, gosta daquela leitura mais leve, mais descontraída. Duas sugestões ótimas que a nossa editora tem, o Boi que guardava o sábado, que são Histórias da Rússia. E, além da Magia, um livro ótimo também, do Denis Cruz, que vai trabalhar também essa questão dos valores, dos princípios, que, com certeza, quem está em casa, com certeza, os adolescentes e os professores vão gostar muito de trabalhar na Escrivia. Quem não tiver livros pode usar dramatização, pode fazer uma dramatização sobre os valores, pode criar história. Eu acredito que possa usar a criatividade para trabalhar essa questão dos valores. vídeos, filmes, dramatização, tudo é bem-vindo para reforçar esses valores nos adolescentes. Ok, Riviane, muito obrigada por a sua colaboração. Você é professor dos adolescentes, obrigada por sua participação, por estar com a gente nesse momento de bate-papo. Esperamos que essas dicas sejam úteis para o seu trimestre. Tenha um bom ano e que Deus te abençoe. abençoe. Amém?